Votafogo, orgulho de Ribeirão Sua fibra, sua raça, mantém a nossa tradição A bravura da sua gente, acende nossos corações Grandioso, Votafogo, celeiro de campeões Foi a fila de Latifério Sorteio, você pode ganhar cinco carros Boa tarde, euforia e delírio da galera tricolor É o Votafogo na primeira divisão do futebol brasileiro O Globo Esporte está no ar e se pinta de vermelho, preto e branco Numa festa que entra para a história de Ribeirão Preto Golhada em cima da Desportiva, carimba o passaporte do Votafogo para o Brasileirão Torcedor lava a alma no estádio Santa Cruz e cai na folia Arbitragem prejudica o Corinthians E o Cruzeiro empata o segundo jogo da decisão O Gama é o campeão da Série B do Brasileiro O time do Distrito Federal goleou Londrina e garantiu presença na primeira divisão Rodrigo bate falta e Renato Martins faz de cabeça 1 a 0 Gama Agora o Willian arrisca de fora da área e marca um golaço 2 a 0 Neibala cruza da esquerda e surpreende o goleiro Renato Final Gama 3, Londrina 0 Vesta no Mané Garrincha pelo título do Gama O torcedor do Votafogo fez a sua parte Chegou ao estádio com fé no time e pronto para empurrar o tricolor à primeira divisão 2 horas da tarde o vermelho coloriu o lado de fora do estádio Santa Cruz O torcedor veio abraçado na esperança Radinho de pilha para ouvir cada detalhe da partida Programa de família Na casa de Maria e na Tanael não ficou ninguém O pai veio, veio mãe, veio neto, veio todo mundo junto Que nem almoção na almoção Quero é gritar gol, gol, acabou Cada minuto mais torcedores, mais bandeiras A festa tinha começado Unindo corintianos a palmeirenses Comercialinos a botafoguenses Esse comercialino foi um que não teve dúvidas Vim prestigiar Ribeirão Preto, futebol Ribeirão Preto Apesar de ser comercialino, vim com o pessoal Vim prestigiar Ribeirão Preto A voz da arquibancada contagiou os jogadores que deram de presente à torcida a vaga no Brasileirão E foi mais fácil do que todos imaginavam Uma goleada sobre a desportiva para lavar a alma do torcedor Quase 40 mil torcedores encheram de entusiasmo as arquibancadas do estádio Santa Cruz A recompensa veio em apenas dois minutos de jogo Marquinhos cobra a falta e Rogério abre o placar Jó invade a área, toca para Júnior que deixa Thailson na cara do gol 2 a 0 O massacre tricolor continua Rodrigo Nozé dá um toque de craque para Jó É o terceiro do Botafogo No segundo tempo Thailson sofre pênalti Marquinhos aumenta a vantagem 4 a 0 Carlinhos ainda faz o gol de honra para a desportiva E tinha mais tricolor num rápido contra-ataque Carlão fecha a goleada Botafogo vice-campeão da série B5 Desportiva 1 Jogadores e torcedores comemoram a vaga no Brasileirão de 99 É o início do Carnaval Tricolor E agora é só comemorar daqui para frente Vamos tentar fazer a comemoração, descansar um pouco Porque esse ano foi um ano muito difícil, muito puxado Toda a equipe está de parabéns, a comissão técnica, a diretoria está de parabéns Agora é só comemorar e agradecer a Deus por essa alegria maravilhosa Veja a seguir O Ribeirão Preto se sobe junto com o Gama de Brasília Veja como terminou a segunda hora Estádio Mané Garrincha, Distrito Federal O Gama recebe o Londrina Renato Martins de cabeça faz 1 a 0 para o Gama O William chuta de fora da área, 2 a 0 Gama Neibala cruza e o goleiro aceita, 3 a 0 Volta Olímpica de baixo de chuva para o Gama Campeão brasileiro da Série B Em Ribeirão Preto, com quase 40 mil torcedores no Estádio Santa Cruz O Botafogo massacrou a Desportiva do Espírito Santo O zagueiro Rogério abre o placar, aproveitando de cabeça um cruzamento da direita Jó cruza dentro da área e Taílson aparece para marcar o segundo Rodrigo Nozé dá um passe na medida para Jó completar 3 a 0 No segundo tempo, o Botafogo continuou pressionando Rodrigo Nozé lança Taílson, que entra na área e é derrubado Pênalti, Marquinhos cobra e faz 4 a 0 A Desportiva desconta com Carlinhos O Botafogo fecha a goleada num contra-ataque rápido Lúcio toca para Carlão fazer Final, Botafogo 5, Desportiva 1 Festa Tricolor na comemoração do acesso à Série A do Campeonato Brasileiro